O curso foi realizado no SEBRAE em Pato Branco. Ao todo, 33 agentes de crédito vindos de municípios da Regional de Pato Branco, que compreende 42 municípios do sudoeste e 9 do sul do Paraná. Eles liberam recursos para micros e pequenos empreendedores com projetos do SEBRAE e dinheiro da Fomento Paraná. Esses agentes de crédito atuam diretamente com os nossos microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, e eles são, de fato, representantes da pauta da Fomento Paraná junto aos empreendedores. E esse processo, tanto que nós podemos denominar de reciclagem, um aprimoramento, é importante porque, como tem várias atividades que acabam mudando, novas ferramentas para atuar no dia a dia, nós montamos essa estratégia. Uma vez por ano a gente traça algumas novas ferramentas para que possam contribuir para a atuação do dia a dia dos nossos agentes de crédito nas suas atividades diárias. Constantemente estamos juntando eles em regionais, fazendo esse aprimoramento dos conhecimentos, ouvindo a rede, o que nós podemos fazer melhor também por eles, pelo trabalho deles, para que a gente consiga levar o melhor crédito para o micro e para o pequeno empreendedor aqui da região. O dinheiro liberado tem feito a diferença na vida de milhares de microempreendedores paranaenses. Atualmente estamos com uma carteira de crédito da Fomento Paraná voltada para o setor privado, mas em especial para os micro e pequenos empreendedores, em mais de meio bilhão de reais, hoje em carteira ativa, girando dinheiro aqui no Paraná. No ano passado, só com esta rede, com esse apoio da Fomento junto com o Cebrae, nós conseguimos colocar mais de 92 milhões de reais circulando na economia em propostas de crédito, um ticket médio de 10 mil, 10 mil e 100 reais. Então é um crédito muito pulverizado, onde a gente acaba atendendo justamente aquele empreendedor informal, aquele empreendedor MEI, aquela micro e pequena empresa, que é efetivamente aquela que gera emprego e renda aqui, aqui no município, aqui na região. A gente atua em conjunto com a Fomento Paraná e muito nós, enquanto Cebrae, trabalhando a pauta do crédito orientado, o crédito para que ele faça bem para o empreendedor, não só para sanar uma possível dívida, uma obrigação, mas sim para que ele possa investir e consiga crescer com o seu negócio, tendo uma orientação e utilizando a menor forma possível o crédito que ele vai pleitear. Essa parceria entre o Cebrae Paraná e a Fomento Paraná tem feito a diferença na vida de muitos microempreendedores individuais que necessitam de recurso para começar a ampliar uma atividade. Somente em 2023 foram liberados aqui para o sudoeste do Paraná mais de 12 milhões de reais. E Francisco Beltrão ficou com quase 50%, 5 milhões 840 mil reais, sendo pelo quinto ano consecutivo o município que mais liberou recursos através dessa parceria. A agente de crédito de Francisco Beltrão, Luciana Dani, também participou do encontro. Entende que a estrutura, a divulgação e o juros subsidiado fazem a diferença. Hoje nós contamos com três pontos de atendimento do banco no município, contamos com mais uma agente de crédito que está nos auxiliando no serviço e, claro, a parceria que a gente tem com o Cebrae, a divulgação em massa nas redes de comunicação, seja a TV, seja a rádio, seja jornais ou até as nossas redes sociais mesmo, a gente utiliza muito para divulgar. Porque a Fomento Paraná, ela vem com recurso subsidiado. Nós temos hoje a linha da mulher empreendedora, que ela vem com subsídio aí de 7%. Então, são recursos que outros bancos comuns não vão apresentar para o empreendedor. Essa parceria entre município, Cebrae e Fomento Paraná ajuda o público que não encontra espaço nos bancos tradicionais. Gente que está começando, ampliando o seu negócio. Atendi essa semana um senhor que é pedreiro, ele acabou de formalizar a empresa, ele precisava comprar uma bitoneira, fazer o concreto lá para agilizar a obra dele. E em torno de seis mil reais foi o que ele passou, o que ele precisaria, nós mandamos uma proposta em torno disso e foi aprovada. Então, veja, a gente está ajudando ele a iniciar a sua atividade. Atendemos lá a dona Maria também, que ela é uma faxineira, diarista, mas ela precisava uma lavadora de alta pressão para fazer o seu trabalho e nós ajudamos ela a comprar essa lavadora. Então, esse sonho que o cliente tem de empreender, a gente é ali a ponte, sabe? Entre o recurso e o sonho dele.